A Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte é uma das instituições que estão cadastradas no projeto. Aqui pelo menos 3 mil pessoas poderão ser beneficiadas com dinheiro do Banco de Projetos Sociais da Justiça de Goiás. Nós cadastramos e fizemos o projeto, né, do que a gente iria precisar. Então nós estamos aqui ansiosos, idosos, estamos aguardando. O Banco é inédito no Brasil. Ele é usado para destinação de recursos de condenações em ações judiciais coletivas para projetos sociais. Tem várias ações já julgadas e essa parte decorrente dos danos coletivos fica separada, porque não é nem do advogado e nem das partes, né. A iniciativa já está em funcionamento e agora a Corregedoria Geral de Justiça busca entidades sociais que atendem o público carente. As instituições interessadas em participar do banco podem acessar o site do Tribunal de Justiça de Goiás. Lá tem um sistema de cadastro online e os documentos necessários para receber o benefício. É necessário que tem o CNPJ e os dados dos sócios, a qualificação perfeita, endereço para que não reste nenhuma dúvida, né. E eles fazem esse cadastramento, será submetido a uma análise de aprovação, se a documentação estiver certa, será então considerada habilitada essa empresa. Aqui na associação, o dinheiro do Banco de Projetos Sociais será muito bem-vindo. Crianças, adultos e idosos têm aulas, atividades físicas e contam até com uma escolinha de futebol. Há 30 anos o local atende a comunidade carente e trabalha para mudar a vida dessas pessoas. A maioria dos pais tem a necessidade de estar fora trabalhando e essas crianças ficam às vezes jogadas, mais soltas. E os nossos projetos hoje fazem com que elas tenham um local, tenham um lugar para serem abraçadas, para serem amadas.